E a tocha paralímpica foi apresentada hoje aqui no Rio. Em setembro do ano que vem, ela vai começar um passeio pelo Brasil até voltar à cidade na véspera da abertura das Paralimpíadas. Ela se apresenta democrática, visível aos olhos de quem vê e de quem não vê. Para eu que não enxergo, ela me dá uma visão muito diferente do Rio de Janeiro. Por exemplo, aqui a gente pode ver que são as formas do calçadão de Copacabana. E quando eu digo a gente pode ver, é porque agora eu também posso ver, porque antes eu não podia. Como é que você vai explicar para um cego como é que são os formatos do calçadão de Copacabana? E aqui vai subindo. Então eu tenho aqui as ondas, aqui em cima já o relevo do Rio de Janeiro, a Pedra da Gávea, ou seja, do chão ao céu aqui na ponta dos meus dedos. Como ele mesmo diz, um cartão postal para quem não enxerga. Além disso, na tocha, uma mensagem em braile. Está escrito, revezamento da tocha dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, coragem, determinação, inspiração e igualdade, que são os valores dos Jogos Paralímpicos. Uma pessoa cega poder segurar a tocha e descobrir as formas do Rio de Janeiro, uma pessoa cega não pode passar a mão na Pedra da Gávea, dificilmente vai passar a mão na Pedra Portuguesa de Copacabana. Na tocha ela percebe as formas da sua própria cidade. A tocha das cores e das sensações será conduzida por 700 pessoas em seis cidades brasileiras em cinco regiões do país. A última parada é aqui no Rio de Janeiro. Mas em todas elas, o movimento paralímpico pretende chamar a atenção para uma questão, acessibilidade. É sim uma oportunidade a passagem da tocha pelas várias cidades brasileiras, rodando todo o Brasil, para mostrar um pouco esse dilema das cidades brasileiras. Acho que faltam políticas públicas claras nessa questão da acessibilidade. Marcos entende de acessibilidade, de esporte paralímpico e também de jornalismo. Vai ser aquela reportagem que vai encerrar. E hoje foi lançada a tocha paralímpica. É notícia boa. É notícia boa para encerrar. Vai estar a Ana Luíza falando lá. Muito bonito, né, gente? Sobeu a letrinha totalmente demais. É isso aí. Muito bom, Marcos, terminar com uma notícia boa como essa.